Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Irene aparece em um quarto de hotel com Danielzinho e Vinícius. Vinícius pergunta, esse não é o filho da graça? Irene diz, agora ele é meu. Jurecê alerta ao delegado que Vinícius foi levado por Irene e logo em seguida tem uma visão. Ele olha para o céu, que fica azulado e vê um carro caindo num desfiladeiro e depois aparecendo todo amassado. Jurecê diz, se você quer salvar o seu filho, você precisa correr delegado. Vinícius engana Irene e manda uma mensagem para Marino avisando onde eles estão. Irene percebe que foi traída e corre com Vinícius e Danielzinho no carro. Marino aparece seguindo o automóvel. Graça recebe uma triste notícia sobre Danielzinho. Mas Jurecê diz que nem tudo é como ela pensa. Jurecê para o velório de Danielzinho e faz duas revelações chocantes. Todos os presentes vão ficar paralisados diante da revelação. Irene vai se dar muito mal. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela. E escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Graça estiver desesperada com o sumiço de Danielzinho. Marino. Ao lado de Marino, a moça chora e fala. Eu estou com medo do que a Irene pode fazer com o nosso filho, Marino. Ela está completamente descontrolada. Marino também continua preocupado. E teme que Irene possa fazer alguma coisa com seu filho. Os policiais de Marino continuam cercando a cidade atrás de Irene. E não demora muito até que Jurecê encontra o delegado para dar um recado. Foi ela. Irene La Selva levou Vinícius da aldeia. Marino entra em choque. E Jurecê continua. Vinícius ficou preocupado com a criança. Por isso que ele não fez nada. Mas Irene o levou daqui. O delegado fica com mais raiva ainda diante da revelação. E diz. É isso. A Irene está fugindo de Nova Primavera. Está levando os dois porque quer que eles sejam a família nova dela. Eu preciso dar um jeito de cercar essa cidade. E encontrá-los antes que ela consiga fugir. Marino se vira para continuar as buscas atrás deles. E de repente, Jurecê começa a ter uma visão. O pajé arregala os olhos. E vê o exato momento em que o carro de Irene se envolve em um acidente. Jurecê continua assustado. E preocupado, Marino pergunta. O que foi, pajé? O senhor viu alguma coisa? Ainda na visão, Jurecê vê que Vinícius e Danielzinho estavam no carro junto com Irene quando ele foi arremessado. Mais preocupado do que esteve, o pajé alerta. Se o delegado quer salvar o filho, ele precisa se apressar. Marino deverá correr. Nesse instante, Irae se aproxima. Também percebe que Jurecê teve uma visão. E pergunta. O que aconteceu, pajé? O que foi que o senhor viu, meu pai? Está tudo bem com o Vinícius? O que aconteceu com ele? Fala pra mim. Eu devo me preocupar. Jurecê responde. Vinícius poderá ser a salvação ou a própria ruína de tudo que está para acontecer. Irae fica mais preocupada ainda. E continua chorando enquanto pede proteção a Vinícius. Enquanto isso, Irene chega com o Vinícius e Danielzinho no hotel em que ela está se escondendo. O geólogo teme que ela faça algo ao garoto e finge concordar com ela. O rapaz passa um tempo parado, ainda em choque. Olha para o berço e pergunta. Esse bebê não é o filho da graça? Com um sorriso gigante, Irene se aproxima do rapaz e responde. Era. Agora ele é meu. Seu filho. Nós vamos ser muito felizes juntos. Vinícius continua parado. Irene o abraça e fala. Com vocês dois, eu não estou mais sozinha no mundo. Vinícius arregala os olhos e não responde nada. Esperto. O geólogo continua fingindo cair no papel da vilã, mas pensa em alguma forma de fugir dali e se salvar. Não demora muito até que ela coloca a sua última parte do plano em prática. E fala. A gente precisa ir. Temos que fugir daqui o quanto antes, Vinícius. Já mandei arrumar documentos falsos para a gente. Nós vamos embora e ninguém vai saber de nada. Só preciso descer na recepção antes. Vinícius disfarça outra vez. E fala. Tudo bem, meu amor. Enquanto você fecha a conta, eu fico cuidando do Danielzinho. A gente se encontra no carro e foge. Sem imaginar que está caindo em uma grande armadilha. Irene agradece a ajuda de Vinícius e vai fechar a conta do hotel. O rapaz aproveita os últimos segundos sozinhos para agir rápido. Pega o telefone e envia uma mensagem para Marino com a localização e a palavra Irene escrita. Instantes depois, Irene, Vinícius e Danielzinho entram no carro. A vilã sai dirigindo. Até que, de repente, escuta as sirenes da polícia logo atrás dela. Apavorada, a vilã arregala os olhos e fala. Não, eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Como foi que a polícia encontrou a gente, meu pai do céu? Apreensivo, Vinícius vê que Irene está pisando fundo no acelerador e pede. Vai mais devagar, Irene. Pelo amor de Deus, vai mais devagar. Nós estamos com um bebê no carro. Nervosa, Irene continua pisando fundo e avisa. Eu não posso parar, Vinícius. Não posso. Eles não podem nos alcançar. A gente tem que fugir. Eu não posso ser presa. Não posso e não vou. Vinícius entra mais em desespero ainda e percebe que Irene poderá acabar com eles a qualquer momento. No banco de trás, Danielzinho começa a chorar. Irene continua nervosa e fala. A vovó já vai te levar pra algum lugar calmo, meu amor. Tenta ficar tranquilo, porque nós vamos sair dessa. Eu te prometo. Logo atrás, Marino aparece dirigindo com várias viaturas do seu lado. Olha para frente e diz. É eles. É a Irene que está dirigindo aquele carro com meu filho dentro. Eu tenho que fazer alguma coisa. Antes que seja tarde demais. Marino também pisa fundo para interceptar Irene. Mas a vilã não desiste e continua correndo para fugir. Danielzinho não para de chorar. Vinícius continua apreensivo. Até que, de repente, a visão de jurecer se cumpre e um acidente acontece. Marino fica desesperado ao ver o carro de Irene indo para o alto com seu filho dentro. E Irene nem fica desacordada. Sai correndo assim que tudo acontece e foge para dentro do matagal. Preocupado com seu filho, Marino não dá atenção para a fuga de Irene e corre para socorrer Danielzinho. Instantes depois, Daniel é socorrido e levado para o hospital em estado grave. Na recepção, Graça chora junto com sua família e fala Eu não sei o que vai ser de mim se alguma coisa acontecer com meu filho. Eu não posso perder o meu Danielzinho. Não posso! Marino abraça a Graça com força e fala Já coloquei o dobro de homens nas ruas para ir atrás da Irene. Nós vamos pegar aquela infeliz. Jurecé aparece no hospital e pede para ver o menino. Todos vão até o quarto em que Danielzinho está. Mas quando Jurecé se aproxima, ele tem outra visão. Arregala os olhos assustado e sai correndo sem dar explicação para ninguém. Confusa, Graça pergunta O que será que aconteceu com o pajé para ele sair daqui nervoso desse jeito? Marino também não entende nada. Tadeu chega e tenta consolar Graça, Gladys e Marino. Instantes depois, Uma médica os encontra na recepção do hospital e diz Eu sinto muito. Nós fizemos tudo o que podíamos. Tudo o que estava ao nosso alcance. Mas, infelizmente, ele não resistiu. Graça sente o seu mundo desabar quando escuta aquilo. Chora como jamais chorou em toda a sua vida. E grita Não, não, não! Eu não aceito isso! Não é verdade! Isso é um pesadelo! Meu filho! Eu quero meu filho de volta! Eu quero meu filho! Marino corre e tenta abraçar Graça. Gladys chora mais ainda. Passa mal. E diz Isso não está acontecendo, meu Deus! Alguém me fala que é uma mentira! Isso não pode ser verdade! Toda a tristeza de Marino é transformada em raiva. O delegado também não consegue se segurar e grita Aquela infeliz da Irene vai pagar! Ela vai pagar muito caro! Eu não posso deixar isso barato! Não posso mesmo! Eu tenho que fazer justiça pelo meu filho! Graça grita Me leva e traz meu filho de volta! Eu quero meu filho! Ninguém consegue acalmar Graça e todos continuam sofrendo. Não demora muito até que a notícia do que aconteceu roda a cidade. Várias pessoas chegam ao velório do garoto. Graça chora ao lado do caixão e ninguém consegue consolar a mulher. Caio chega junto com Aline também chora e fala Eu perdi meu afiliado por culpa daquela infeliz da Irene! Hora que o Marino encontrar aquela mulher eu mesmo faço questão de dar o castigo que ela merece! Aline abraça Graça e tenta consolar a moça. Jonathan chega junto com sua família. Gladys chora ao lado de Tadeu e fala O nosso neto! O nosso único neto! O nosso Danielzinho se foi, Tadeu! Meu Deus! Tadeu abraça Gladys Anneli abraça Marino com força e todos continuam sofrendo até que de repente Jurecé invade o local e manda Parem esse velório agora! Todos tomam um susto enorme com a presença do pajé e não demora muito até que um enorme murmúrio começa! Marino se aproxima dele preocupado e pergunta Pajé! Aconteceu alguma coisa? Irae se aproxima junto com Vinícius e diz O meu pai tem uma coisa para contar tem uma revelação a fazer Graça não entende nada e pergunta Revelação? E que revelação é essa? Jurecé olha no fundo dos olhos de Graça depois olha para Marino e responde Essa não será a última vez em que Graça e Marino verão um filho de vocês Mais confusa do que já estava Graça pergunta Como assim? Essa não é a última vez, pajé? O que o senhor está querendo dizer com isso? Isso quer dizer que o meu filho o meu Danielzinho Marino a interrompe e pergunta Você está dizendo que o meu filho e da Graça está vivo, pajé? Por favor explica isso direito Por que está doendo demais saber que eu vou ficar sem o meu Danielzinho? Caio olha para Aline e sussurra O que será que está acontecendo? Por que o pajé está falando essas coisas? Aline também cochicha Eu não sei, Caio mas confio no Jurecé Jurecé olha mais ainda para o casal e fala A única coisa que lhes digo é que a responsável por tudo isso a Irene La Selva está aqui nesse velório junto com todos nós neste exato momento mas ela está escondida Nesse instante o murmúrio fica ainda mais alto Todos olham para os lados à procura de Irene Marino não perde tempo e grita Feche as portas! Fechem as portas agora! Eu preciso encontrar essa mulher! A confusão começa e várias pessoas correm para fechar as portas Caio olha para todos os cantos do local e tenta procurar a sua madrasta Marino olha para todos até que de repente encontra a Irene disfarçada Mais apavorada do que estava a vilã chora e fala Não é culpa minha! Eu posso explicar! Jamais faria isso de propósito com o Danielzinho Eu amava ele! Graça não se segura Avança para dar uma lição em Irene Caio, Aline, Gladys, Anneli e várias pessoas também vão para cima da vilã Marinos interrompe Segura a Irene e avisa Você está presa e eu vou fazer de tudo para garantir que você fique na cadeia para o resto de sua vida, Irene Irene chora mais ainda Não consegue escapar e é levada por Marino Enquanto chora e grita Me perdoa! Por favor, me perdoa! Não queria ter feito isso com o Danielzinho! Não queria! Graça continua chorando e todos correm para socorrer e acalmar a mulher A moça volta para sua casa ao final do velório e Gladys dá uns comprimidos para ela se acalmar Graça toma tudo que sua mãe deu e acaba dormindo De repente, no meio do sono Graça começa a sonhar com seu filho e fica feliz Jurecer invade o sonho de Graça e avisa Seu filho está bem e estará com você quando você acordar Você acha que o Danielzinho está vivo? Coloque sua resposta nos comentários Está aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela Clique nele para assistir Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela